Famintos degustadores de pastel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocando. Uma curiosidade, né, Rolandinho? Uma curiosidade. Quinta-feira é dia do QD, é um dia cu, um dia de curiosidade. Nossa, eu não vou nem... Não, tá ótimo. Continua fazendo piada assim. Separa uma parte da palavra que é c***, e aí fica bom. Poucas coisas são tão legais quanto aquele momento em que o trailer de um filme muito esperado sai na internet e todo mundo pira ao mesmo tempo. Mentira, é uma merda. Hoje em dia os caras pegam sempre as cenas principais do filme, tipo, na verdade, eles pegam todo o filme inteiro, arrancam umas partes, pica, põe no YouTube. É, teve uns filmes aí, que eu não vou falar quais foram, que colocaram tipo mil. A galera já fez vídeo, tipo, pegando as trechas do roteiro e montando o filme inteiro só com os trailers. Você, assim como todos que estão postando prints no Twitter, assistem o trailer pelo menos umas 10 vezes, né? A galera fica, ó, aí apareceu a Avenger do filme da Avenger. Como resultado, os vídeos ganham muita publica grátis e milhões de visualizações, e aí estrumba. Aí fica a pergunta, Rolandinho. Nessa era de internet onde as coisas estrumam mesmo, onde quase todo mundo tem acesso a qualquer coisa. Qual é o trailer de filme mais visto da história? É o trailer do Pipocana. Você com certeza já tá suspeitando de algum, né, meu amigo? Obviamente, os favoritos são os famigerados blockbusters, filmes que fazem muita bilheteria, normalmente tem trailers bombados. É bom deixar claro uma coisinha, galera. A gente não tem aqui como pegar as views de todo mundo que upou um trailerzinho no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Vimeo, ou em qualquer outro lugar e juntar, né? Tá, caseiro de blog. Então pra essa lista aqui a gente vai pegar os trailers principais. Tipo assim, a produtora postou o trailer, então a gente vai considerar isso pra nossa medição. A Universal, a produtora dos 50 tons de cinza, afirma que o trailer do filme foi o mais visto de todos os tempos, né? O filme que saiu esse ano com 130 milhões de visualizações em todos os sites que ela conseguiu contar. Mas ela só fala, sabe? Ela não mostra de onde ela tirou os números, né? Ou seja, não tem como ter certeza absoluta. Então a gente resolveu limitar a lista apenas ao YouTube, né, que é o site de ver trailer mesmo. É o site, inclusive, de você dedicar a sua vida vendo vídeos sem parar. Porque no Facebook, mano, é aquela porra que passa no seu timeline, dá autoplay. Não, e aí fica contando o view, né? Aí por isso tudo tem view. É fácil, copilhões, né? Se você pesquisar a palavra trailer e ordenar os vídeos pela ordem de visualização, o trailer de 50 tons de cinza aparece lá. Então, tal com o quê? 70 milhões de visualizações, mas ele não é o primeiro. Não é o primeiro. O trailer de filme com mais views que dá as caras lá na lista é o primeiro trailer de Avengers, A Era de Ultron. O Blockbuster da Marvel, que saiu esse ano, ele já fez praticamente um bilhão na bilheteria e tem 78 milhões de visualizações no YouTube. É lembrando que tem 58 trailers. Cara, tem 58 trailers. Um trailer tem 78 milhões de visualizações. Então, imagina a quantidade de view que deu essa merda. Um bilhão de dólar, mano. Eu faria um país. Eu compraria uma mesa de bilheteria. Eu faria um país feliz. Então, galerinha, no YouTube, com 100% de certeza, o trailer dos Vingadores é o primeiro. 50 tons de cinza fica em segundo. E em quarto, com 68 milhões de visualizações, Star Wars, o Supertário da Força. Mas Star Wars, galera, só pra ir em quarto. Porque em terceiro lugar, tá uma versão não oficial e alemã do trailer Amizade Colorida. Tem a questão de amizade colorida, eles falam, o filme inteiro meio que... E aí, né, isso bomba no iro... Meio que ele fala assim. 50 tons de cinza também, ó. Rola um... Não. E aí todo mundo na internet... E gosta de... Seca no tapa, afando grande. Meio assim. Mas acima de todos esses filmes, tem o trailer de Minecraft. Joguinho de Java. Com 115 milhões de videossos. Beijo. Beijo, Hollywood. E tem também o trailer de Angry Birds e Angry Birds Hill, com 100 milha de visualização cada um, galera. Que isso. Mas o trailer com mais views de todo o YouTube, além, é daquele aplicativo que o gatinho repete quando você fala. Tá ligado aquele aplicativo que é de celular? Que tem o gatinho aí, você fala, o gatinho fala. Com 135 milhões de visualizações. Mas tem o que é isso aí? Só mostrando como o aplicativo funciona, você aperta e fala, ah, o gatinho fala, ah. Entendi, não tem nada a ver com o cinema. E aí, você acertou quem ia ficar em primeiro? Comenta aqui qual que é a próxima curiosidade que você gostaria de ver, de repente a gente faz. Vamos fazer episódio especial. Se esse episódio aqui superar as visualizações do trailer de Avengers, hein. Vamos dar like, vamos compartilhar. Todo mundo aí, hein. Eu acho que a gente consegue. O bock vai ficar, ele vai vir de sunga no próximo episódio, meninas. Retweet, like, favorito, compartilha.